Oi gente, começando o novo vlog aqui. O vlog 27, hoje é dia 29 de janeiro, então deixa eu falar pra vocês sobre o que tá acontecendo aí, fazer uns updates. Então como eu falei no último vlog, o Snow passou por um processo de cirurgia e foi na segunda-feira a cirurgia dele, ele voltou de roupa pra casa, eu até mostrei pra vocês lá no último vlog, vocês viram aí que ele tá de roupa ainda, ele tá bem tranquilo, tá? Mas, essa semana foi uma semana de altas aventuras, gente. Eu vou fazer um desabafo aqui porque é muita coisa. Quando ele voltou do pós-operatório, ele voltou pra tomar dois comprimidos. Gente, gato, ele é gato, gato tomando comprimido. É um caos, um caos, um caos, um caos, um caos, um caos. Tem dias que eu achei que eu não ia conseguir, terça-feira, de manhã, eu e meu marido, a gente levou duas horas e meia pra tentar fazer o Snow engolir o comprimido. E sim, gente, eu já vi vídeos na internet, a gente já tentou várias técnicas, a gente comprou sachê, misturou no sachê, não deu certo, ele não comeu sachê, a gente teve que tirar o comprimido. Enfim, altas aventuras eu tô ainda toda marcada, não sei se vai aparecer no vídeo aqui, mas muito difícil, muito difícil. Eu até comentei com a veterinária que eu acho que a indústria farmacêutica, né, que faz remédios pra animais de estimação, pra gatos principalmente, precisam fazer uma coisa mais simples. Porque é muito difícil, gente, é muito difícil. E o Snow, em específico, ele é um gato que ele já é muito estressado. Então, assim, qualquer coisa que sai da rotina dele, qualquer coisa diferente, a mudança da ração dele do lugar, a nossa própria mudança em casa, a mudança dos móveis, já são atitudes que deixam ele naturalmente estressado. Então, vocês imaginam pra gente dar os comprimidos pra ele. O comprimido, ele não era tomado inteiro, então ele era tomado 3 quartos, né, então ou seja, dividir ele ao meio, mais um pedacinho, fazer ele tomar isso, fazer ele engolir. Então, foi um sofrimento aí, mas amanhã é a última dose do remédio, então já é um alívio. Que ela deu um anti-inflamatório e um antibiótico, que a gente teve que dar durante terça, quarta, quinta e hoje. E tem o último que é pra amanhã, que é o antibiótico. Então, ele tá tomando, mas assim, gente, difícil, tá? Difícil, 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 difícil. A única técnica que foi um pouco melhor pra gente conseguir dar esse comprimido foi virar ele de barriga pra baixo, de barriguinha pra cima e pôr uma toalha em cima dele pra ele ficar mais calmo, mais tranquilo, mas mesmo assim, gente, ele surta, tá? E em dois, eu abri a boca e meu marido colocou o remédio dentro da boca dele. A gente viu umas técnicas do YouTube de assoprar, de fazer massagem na garganta, pra descer o comprimido, mas enfim, gente, um caos, tá? Então, eu vou deixar registrado nesse vlog o caos que foi essa semana. Só pra vocês terem uma ideia, na terça-feira, a gente levou duas horas e meia pra dar um remédio pro gato. Então, foi assim, bem difícil. A questão de dor, eu acho que ele não está sentindo nenhum tipo de incômodo, porque ele tá muito tranquilo. Tá assim, meio quietinho, assim, na dele, assim, eu acho que é por conta da roupa. A veterinária até falou com a gente que, que eu perguntei pra ela, né, falei do comportamento dele. Ela disse que ele tá mais quietinho, assim, por conta da roupa e tal, que ele deve tá incomodado, mas ele tá bem. Então, ele tá assim, gente, dormindo bastante, tá comendo. Desde o primeiro dia, ele comeu, tomou água, tava usando a caixinha de areia. E a coisa, assim, que me deixou bem mais tranquila é que ele não tá daquele jeito que ele tava antes, né, porque eu comentei com vocês aí que ele tava utilizando a caixinha de areia o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, de um jeito, assim, extremamente compulsivo. Então, agora não. Ele vai, ele usa a caixinha de areia quando precisa fazer xixi, né. Então, ele vai lá, usa a caixinha de areia, mas não tá nada compulsivo. Então, aquele comportamento do Snow, assim, melhorou bastante. Gente, então, eu acredito que a remoção mesmo da pedra, da bexiga dele, já deu uma tranquilidade, já deu uma paz pra ele muito grande. Então, isso é positivo. Mas, assim, gente, um caos, tá? Então, esse caos eu gostaria muito de deixar registrado aqui pra vocês, porque vocês me acompanham há muito tempo. Então, é isso. Sobre as minhas leituras, vamos lá. Essa semana eu tô exausta, gente. Essa é a realidade, tá? Estou exausta por conta do Snow. A gente, eu voltei a trabalhar, né, meu, voltei a cumprir meu horário de trabalho. Então, é... Eu entro às sete. E aí, pra fazer todo esse rolê com o Snow, a gente tá acordando às cinco da manhã. Então, gente, é muito, muito compensativo, muito trabalhoso. E eu tô me sentindo, assim, na sexta-feira, assim, ó, exausta. Torcendo, assim, imensamente pro final de semana chegar logo, porque eu tô exausta por conta dessas coisas com o Snow. E, assim, gente, não há processo simples, porque ele chora, ele rosna, enfim. Horrível. Mas isso vai acabar amanhã, então eu tô mais tranquila por essa questão. Sobre as minhas leituras, eu ainda tô lendo o jogo do amor e ódio. Eu tô na página, não, na 53% do livro, no capítulo 16. E eu tava lendo também os livros de conto, que eu baixei, que são os melhores contos do Brasil, o brasileiro, eu vou deixar aqui em cima pra vocês. Também pelo Kindle Unlimited. Eu gosto muito do serviço do Kindle, gente, porque eu acho que você paga R$19,90 por mês, tem um monte de títulos de graça. Então, quer dizer, não é bem de graça que você tá pagando, mas vocês entenderam, né, o que eu quis dizer com de graça. E você tem acesso a um monte de livros, principalmente clássicos da literatura, que estão em domínio público. Então, assim, eu acho que é muito bom o serviço do Kindle. Ah, essa capinha, teve gente que me perguntou no último vlog. Gente, essa capinha, ela só vende na Amazon, tá? Porque o Kindle é da Amazon. Então, essa capinha aqui eu comprei pela Amazon, eu acho que eu paguei R$50, R$60, não sei direito, porque ela é magnética. Então, ela tem esse preço. Ah, é mais básica, tá, gente? Sim, gente, a capinha é uma facada, tá? Vamos deixar registrado isso. Mas não tem outro lugar que vende e, enfim, né? Pra não acontecer nada, ele não quebrar. Então, eu acho que é legal ter uma capinha assim. Mas, assim, gente, o serviço eu gosto bastante por você ter, assim, uma possibilidade de ler vários livros durante o mês. E eu acho que é muito legal, muito interessante, eu acho boa essa proposta da Amazon, porque você paga um valor fixo, né? Que R$19,90, se você for olhar, você compraria um livro. Mas aqui você pode ler vários livros durante o mês por R$19,90. Então, eu acho que é uma proposta que super vale a pena. Então, se você gosta de ler bastante, se você é um rato de biblioteca, eu super indico esse serviço da Amazon do Unlimited. E tem vários títulos, tá, gente? Que nem esse livro mesmo do Amor e Ódio eu não comprei. Eu tô usando o serviço do Unlimited. Então, eu acho que vale super a pena. Eu tô gostando bastante do livro, tá, gente? Não andei muito por conta dessa questão aí de toda essa cirurgia com o Snow. Ela me tirou completamente do eixo de leituras, da minha rotina de leituras. E também as coisas da escola, porque como eu voltei na semana passada, essa semana já começou com tudo, com um monte de documentos pra gente fazer, atividades e um monte de coisa que a gente tem que entregar. Eu consegui ontem dar uma boa adiantada, passei o dia fazendo isso, então eu nem foquei nas minhas leituras. Hoje de manhã a gente já teve reunião. E eu fiz bastante, bastante coisa também da escola. Agora que eu consegui dar uma pausa. Então, tem bastante coisa pra fazer. E aí, gente, a leitura ficou também pra trás, né? Deixa eu ver. Ah, dos livros do conto que eu tava falando pra vocês. Os livros de conto, tem contos clássicos do Machado de Assis, da Ligia Fagundes Teles, que sim, gente, é a minha queridinha, minha autora favorita. Então, tem bastante contos ali, eu gostei bastante, assim, eu não sei se vocês querem que eu faça algum tipo de vídeo falando desse livro, dos contos, mas eu achei ele genial, genial. Reuniu, assim, os mais famosos, né, de cada autor. Mas, assim, são contos que tem contos que eu não conhecia, que eu fiquei muito feliz de conhecer, de poder ter essa oportunidade. Então, eu super indico esse livro pra vocês, que eu tô também lendo, tô intercalando com o livro do Amor e Ódio. Eu vou fazer um vídeo pra vocês falando do meu conto favorito da Ligia Fagundes Teles, que é Venha Ver o Cor do Sol. Então, vai ter um vídeo de leitura compartilhada com vocês desse conto, que é o meu favorito da autora. E quando eu vi que tava no livro dos melhores contos do Brasil, eu falei que eu não podia deixar de trazer aqui pro canal. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa questão da cirurgia, das minhas leituras, são essas. Me deixa aqui nos comentários quais são os livros que vocês estão lendo e a gente se vê aí nos próximos updates. Você não tá muito folgado, não? Hã? Não tá morrendo, não tá morrendo. E aí, gente, fazendo mais um update de leituras. Hoje já é terça-feira, dia 2 de fevereiro, e vamos lá para os nossos saldos de leitura. Então, o livro do Jogo do Amor e Ódio, que eu estava lendo e que eu estava, né, epicamente lendo o mês de janeiro inteiro, porque foi um livro difícil pra terminar essa leitura. Mas eu concluí, eu concluí no domingo, dia 31. Não gravei pra vocês, mas eu concluí, tá? Então, vamos lá o que eu achei dessa leitura. Gente, o começo do livro, ele prende bastante. Lá no 53, 54%, eu achei um pouco a leitura, assim, arrastada. Eu já sabia mais ou menos o final, porque é um final clichê, tá, gente? Não espere grandes revelações aí. Tem um ou outro plot twist, assim, no meio, mas, no geral, é um livro aí que já tem um final esperado. Então, quando chegou nesse 54%, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que poderia acontecer no final, e eu acho que foi isso que me desmotivou um pouco ao longo da leitura. Mas aí eu insisti um pouquinho, fui lendo. Foi ficando mais interessante lá, pelos 70%. Então, eu passei quase aí 20% meio arrastada essa leitura. Acho que isso que dificultou também, levou um tempo maior aí pra fazer essa leitura aí. Mas acho que foi assim, 20% da leitura ali do meio que não... tava meio travado, assim. Eu achei que tava meio arrastada a leitura. Mas, desses 20%, quando chegou lá no 70%, a leitura fluiu bem, tá? Então, eu... acabou do jeito que eu tinha imaginado, então não me surpreendeu o final. Mas eu gostei, tá, gente? É uma história bem divertida. É um chiquilite aí, não tem como eu falar que não é. E tem o finalzinho clichê, tá? É o finalzinho que todo mundo gosta, é aquele finalzinho que dá aquela aquecida no coração. Mas é um livro bem legal. Então, eu gostei bastante de ter feito essa leitura. Só tem essa ressalva aí dos 20% que eu achei um pouco arrastada, um pouco... Como que eu posso dizer? Um pouco monótona a leitura. Mas, sem isso, tá ok. Só um alerta, tá, gente? A galerinha mais nova que me acompanha, esse livro é pra maiores de 16 anos, porque... enfim... É pra maiores de 16 anos, então, se você tem menos que isso, então aguarda um pouquinho pra poder fazer essa leitura. Mas deixa esse alerta aqui nos vídeos, porque eu sei que tem uma galerinha mais nova aí que me acompanha. Mas, assim, gente, é uma leitura bem leve, bem gostosa, tá? E vai virar filme. Eu já disse isso um milhão de vezes, mas é que eu tô super ansiosa pra assistir essa adaptação, porque é com a Lucy Hall, e eu amo essa atriz. Ela me conquistou desde a época do Pretty Little Liars, então eu tô, assim, super, super ansiosa pra fazer a comparação aí entre livro versus filme. Então, vale a pena, tá, gente? Ainda está disponível no Kindle Unlimited. Então, hoje que vai sair esse vídeo ao ar aí pra vocês, a liberação desse vlog, ainda está disponível no Kindle Unlimited. Então, se você é assinante do Kindle, aproveite, porque é um livro que vale super a pena. Só a ressalva que eu comentei ali dos 20% ali do livro, que foi meio chatinho a leitura, mas em si o livro é bem interessante, bem legal, bem divertido. Dei boas risadas aí com a protagonista, porque ela é uma protagonista muito engraçada. Então, eu acho que vale super a pena. E aí, gente, vamos lá. O que eu tô lendo agora? Eu estou lendo pela décima... vigésima, trigésima, quadragésima, sei lá que número, de vezes a primeira página do livro Gelo Negro. Gente, eu não sei o que tá acontecendo com essa leitura. Eu não sei o que tá acontecendo comigo esse mês de janeiro. Eu não sei se foi por causa do Snow também, não faço a menor ideia. Eu sei que esse livro eu já comecei um milhão de vezes a primeira página e eu sempre paro da primeira página. Então, eu vou ver se eu consigo dar conta desse livro essa semana, porque tem que sair em 2021 a resenha desse livro. Esse livro, gente, ele é um dos mais antigos na minha estante. Então, eu tô com aquele projeto ainda desde o ano passado. Será que vocês me acompanham, né? Desde o ano passado, você tá aí no canal. Desde o ano passado, você sabe do que eu tô falando. Eu fiz uma lista de todos os livros que eu tenho na minha estante. Eu tenho uma coisa super organizada, porque vocês sabem que eu tô organizada. Então, eu tenho ali uma lista bonitinha de todos os livros que eu tenho na minha estante e a data que eu comprei e a data que eu fiz a leitura. Então, esse livro aqui, eu sei que eu comprei ele no ano de 2016. Então, ele tá fazendo aniversário na minha estante. Então, eu preciso dar um jeito nesse livro, desencalhar esse livro aqui. E aí, tem uma premissa super legal, que é uma premissa de... Vai ter um sequestro e parece que ela se apaixonou pelo sequestrador. Alguma coisa nesse sentido, tá? Eu ainda não entendi muito bem qual que é a pegada do livro, mas tem essa pegada de suspense. Aí, vai rolar um sequestro, alguma coisa assim. Então, gente... Ah, é da mesma autora do Hush Hush. Eu não li essa série Hush Hush, tá? Eu sei que tem um monte de gente que já me recomendou lá nos stories essa série. Dizem que é muito boa, mas eu nunca li, tá? Então, se você é um leitor do Hush Hush, deixa aqui pra mim nos comentários e me diga por que você gosta dessa série, tá? Porque eu posso pensar em fazer a leitura. Não sei, gente. Eu não sei nem sobre o que é o Hush Hush. Mas eu sei que tem muita gente aí que é fãzaço dessa série. Então, é a mesma autora, né? Então, vamos esperar que seja uma coisa muito boa. Então, eu tenho que desencalhar esse livro aqui, gente. Ele é super fininho, né? Ele tem o quê? 300 páginas. Então, isso aqui é uma leitura... Eu acho que eu preciso interagir melhor nessa leitura, porque eu acho que vai rolar. Então, vamos ver aí que vai acontecer. Bom, então é isso, tá, gente? Então, eu tô na primeira página, já faz um mês que eu tô na primeira página. Então, vai vendo, né? Já faz um mês que eu tô na primeira página aqui do livro Gelo Negro. Vou ter que começar de novo a primeira página. Ai, meu Deus do céu. Vocês acham que isso acontece com vocês? Vocês acham que todo booktuber lê um milhão de livros no ano? Claro que não, né, gente? Então, acontece. Da mesma forma que vocês têm ressaca literária, então a gente também tem ressaca literária. Eu acho que eu estou numa ressaca literária. Mas eu acho que esse livro aqui do Jogo do Amor e Ódio, ele me deu uma tirada dessa ressaca literária. Então, vamos ver se Gelo Negro vai rolar, porque tem que ter uma suspensa do ano, né? Então, vamos ver aí. Eu acho que vai ser interessante a leitura. Estou bem confiante, mas eu preciso passar na primeira página, gente. Preciso, preciso. Bom, então é isso sobre leituras. E o Snow, gente? Vocês viram aí, eu deixei uns takes aí gravados do Snow pra vocês acompanharem. Ele vai tirar os pontos no dia 10. No dia 10, não. Ele vai tirar os pontos sábado agora. Essa semana, no sábado. Ele tá de roupa ainda. E os comprimidos, a saga dos comprimidos acabou. Mas, gente, semana passada, eu fiquei, assim, tão cansada, tão cansada, tão cansada por causa dessa questão do comprimido, porque é muito difícil. E, assim, eu e o meu marido, a gente assistiu vários vídeos na internet de como que abrir a boca do gato, como que dar o comprimido. E parece ser tudo muito simples, né? A teoria parece ser maravilhosa. Só que o Snow, gente, ele é um gato extremamente estressado. Se muda qualquer coisa na rotina dele, pode ser uma mudança, assim, ridícula, uma mudança pequenininha. Ele já estressa. E isso aconteceu com os comprimidos. Tanto que, quando a gente pegava ele pra dar o comprimido, ele já começava a babar antes da gente dar o comprimido. Então, a gente tinha que acalmar ele. Eu usei aquela catnip, né? Que é aquela ervinha de gato. Eu passei na mão, assim, pra ele ficar mais calmo. E aí, a gente tinha que dar os comprimidos. Enfim, gente, foi, assim, um estresse, um estresse na semana passada. Eu fiquei cansada, o meu marido ficou cansado, o Snow tava super estressado. Mas, assim, final de semana, ontem e hoje, ele tá super tranquilo, tá comendo, tá usando a caixinha de areia, tá brincando, dormindo bastante e tá super manhoso. Então, eu acho que a cirurgia deu certo, né? Eu acho que tá tudo bem com ele. Eu tô bem mais tranquila também. Porque, querendo ou não, né, gente? Ele é um membro da família. Então, a gente se preocupa com ele como se fosse qualquer outra pessoa, né, da família. Porque ele já é um membro da família. Ele tá comigo já faz seis anos. Então, faz um bom tempo aí que o Snow tá com a gente. O Milo, ele tá dois anos. Mas o Milo, assim, gente, ele é super brincalhão, super ativo. Então, ele tá super bem. Mas o Snow, ele já é um pouco mais estressado, um pouco mais de território, de gostar das coisinhas dele. Enfim, é gato, né, gente? Vocês sabem que gato é mais metódico em algumas coisas. Mas ele tá super bem. Então, é isso, gente. Eu vou falando pra vocês aí nos próximos vlogs como é que tá a recuperação do Snow e como é que andam as minhas leituras aí. Mas é isso, gente. A meta de leitura dessa semana é finalizar esse livro que eu tô enrolando desde o final do ano passado. Vocês já acompanharam no blog que esse livro aqui tá, entendeu? Tá patinando. Mas é uma leitura que tem que sair até o final da semana. Gente, o vlog de hoje vai ficando por aqui. Eu espero vocês aí nos próximos vlogs. Então, me acompanhe aqui no canal. Se você ainda não me segue, me siga. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ativa o sininho pra ficar sabendo de tudo que a gente posta por aqui. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, me acompanhe arroba literário underline trem e o meu blog pessoal que é trem literário. Então, me acompanhe lá que sempre tem alguma coisa nova postando. e quem me acompanha no Instagram sabe de tudo antes de vocês. Então, se você não me acompanha só me acompanha pelo YouTube, me acompanha pelo Instagram que eu vivo colocando stories ali e vivo dando spoiler das minhas leituras. Então, você vai ficar sabendo em tempo real tudo que acontece comigo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí